Bebida não combina Com a direção Seu amigo taxista É um homem de valor Não deixa ninguém na pista Ele é seu protetor Quando pega um passageiro Olha no retrovisor Bom dia, boa tarde Fecha a porta por favor Num bom papo segue em frente Dirigindo atentamente Na curva sai de mansinho E dá uma de bonzinho Quando ele chega em casa Um abraço na patroa Meu amor eu aprendi Uma lição Que a bebida não combina Com a direção Que a bebida não combina Com a direção Que a bebida não combina Com a direção A lei se que está aí Já se esqueceu Meu irmão Que a bebida não combina Com a direção Que a bebida não combina Com a direção Seu amigo taxista É um homem de valor Não deixa ninguém na pista Ele é seu protetor Quando pega um passageiro Olha no retrovisor Bom dia, boa tarde Fecha a porta por favor Num bom papo segue em frente Dirigindo atentamente Na curva sai de mansinho E dá uma de bonzinho Num bom papo segue em frente Dirigindo atentamente Na curva sai de mansinho E dá uma de bonzinho Meu amigo Você bebeu demais Preste atenção A lei se que está aí Já se esqueceu Meu irmão Que a bebida não combina Com a direção 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 Que a bebida não combina Com a direção